10 horas e 20 minutos em Mato Grosso do Sul Coluna Mover com Melissa Tamaciro Oi Mel, bom dia Oi Dani, bom dia, bom dia ouvintes Olha, hoje a gente acordou com uma notícia Cara, eu não sei dizer assim Adjetivar isso, triste ou não triste Porque triste se a gente partir do ponto de vista da perda do copo Meio vazio e feliz por saber Que a gente teve uma pessoa com passagem aqui nesse planeta Que deixou um legado enorme pra gente Então a gente teve a perda do Jô Soares Acho que todo mundo já está sabendo A CBN Nacional trouxe depoimentos maravilhosos também De pessoas justamente falando sobre isso A importância dele pra comunicação Engraçado, assim, eu troquei a minha pauta de hoje Mas eu já tinha vontade de fazer essa pauta do poder da palavra Porque a gente vem nessa coisa já de tanto tempo, né Dani? Tipo, já o quê? Uns quatro, cinco ou seis anos Com essa coisa tão acirrada na nossa comunicação Parece que essa coisa está escalonando cada vez mais Vai escalando, vai escalando a violência E aí hoje eu falei, pô, oportuno No sentido da gente fazer uma revisão sobre isso E aí eu fiquei pensando Cara, o Jô Soares, né? Ele foi tantas coisas, né? Isso é legal da genialidade de um ser, né? Humorista, apresentador de televisão Escritor, dramaturgo, diretor teatral Ator, ator, músico Ele foi músico também, sabia? Não, não sabia E aí a gente pega e coloca tudo isso no balaio E na verdade ele foi um grande engenheiro da comunicação É isso que esse cara foi, entendeu? Porque ele perpassava por lugares Onde ele deixava um legado de mensagem E tem uma entrevista dele que dizia o seguinte Que tem a ver com essa coisa da gente se sentir triste ou feliz Quando a gente perde as pessoas, né? Alguém perguntou pra ele Você tem medo de morrer? E ele falou Eu, medo de morrer, eu tenho medo É de não ser produtivo É de não ter sido relevante Pensa um cara dele Imagina Se um cara desse tem medo de não ter sido produtivo ou relevante Dani Qual medo que a gente não tem que ter A gente aqui dentro da nossa caixinha, entendeu? E a Adriane Galisteu falou justamente disso Ela falou que ele tava produzindo muito Porque o programa dele foi até 2016, né? Na Globo E aí as pessoas param de ver alguém ali E acham que O cara não tá fazendo nada E ele tava produzindo muito Escrevendo peças, enfim Então eu fico pensando, né? Olhando pelo copo meio cheio e não meio vazio A morte é verdadeiramente um dia que vale a pena viver Vale a pena a gente viver isso Lembrar todos os dias que existe um deadline nosso aqui Porque isso faz com que a gente também Tipo, mantém o prumo E pense na nossa razão íntima de ser, né? Né, Dani? Nessa história Eu lembro demais, assim, entre todos os legados do Jô Soares O programa Vivo Gordo Vivo Gordo 1900 e bolinha E, cara, eu era criança E como eu amava aquelas sacadas, assim, das brincadeiras das palavras Com a política Eu lembro que tinha uma abertura do Vivo Gordo Que ele vinha com Horácio Squares Tipo assim, ele fingindo que ele tava roubando a carteira do Horácio Squares E tinha também o Gorbachev O Mikhail Gorbachev, que na época era presidente da Rússia Alguma coisa ele fingindo que ele tava limpando Sabe? Como se tivesse derrubado um café ali naquela mancha da careca dele Enfim Essa coisa da palavra que eu acho que o Jô Soares exprime muito E hoje traz isso à tona Como que ela tem a capacidade de construir ou destruir? Os crimes de ódio, a guerra Ela é construída partindo, na verdade, de um início de palavras soltas Palavras ao vento ditas de forma violenta Então, quem sabe construir? Quem sabe trabalhar, por exemplo, o humor ácido Pra fazer essa coisa da gente refletir sobre a nossa cultura Enfim, consegue ter uma ideia do poder que é um grande comunicador Porque um grande comunicador faz essa arquitetura Faz essa brincadeira mesmo engenhosa com as palavras E a palavra não tem função mesmo só de comunicar Ela tem função mais do que isso de fazer sentir, né Dani? Ela pode ferir, ela pode curar E aí eu acho que as palavras, inclusive quando elas não são ditas Elas comunicam também, né? Tanto pro bem quanto pro mal O silêncio, né? Dependendo do que é a situação, ela pode ser tida como boa ou como ruim Eu trouxe um exemplo pra cá, dentro dessa nossa coluna De uma pessoa fantástica Uma trainer de comunicação e persuasão Que é a Karina Maia Esses dias ela postou uma coisa que eu achei fabuloso E eu segurei isso pra mim Que é sobre o pequeno jogo das palavras Por exemplo, a palavra mas A palavra mas, ela tem uma função de apagador Você já parou pra pensar nisso? Você conclui algum raciocínio Aí você para e diz Mas Ela pode invalidar ou ela pode minimizar Que geralmente vem com algo contrário Isso Então, por exemplo Eu acho que isso é legal Mas Mas, exatamente Então como que é o poder de você construir corretamente a palavra Eu te amo Mas você errou Você errou, mas eu te amo Pô, são coisas completamente diferentes, né Dani? Então assim, quem tem essa capacidade Quem tá nessa área A gente como comunicador tem essa capacidade E a responsabilidade De entender qual é a reverberação dessa palavra, né? E eu acho legal Porque a palavra tem essa coisa assim De poder ser um veículo pro bem De amor, de compaixão, de empatia E ainda criar ambiência Você sabe o que é ambiência, Dani? Não Assim Ambiência é a capacidade de a gente criar ambientes saudáveis para os animais A gente como animal racional Alguns de nós, né? Nem todos Mas a gente como animal racional Tem essa possibilidade, né? De mostrar como a comunicação Ela é poder O poder de comunicação é uma coisa Que a indústria criativa usa muito bem E eu vou fazendo um fechamentozinho Não sei quanto tempo a gente tem Mas eu tô calmíssima hoje aqui Refletindo, filosofando Como que a indústria criativa também tem essa capacidade De mesclar a modo design Com uma boa comunicação Pra ela te levar a algum lugar E assim, curiosamente Ainda que minha pauta não fosse essa hoje Ela acabou sendo combinada por uma coisa que vai acontecer na semana que vem Um lançamento De uma coleção de acessórios Que se chama Verbum E essa coleção de acessórios, Dani É feito numa collab Por uma empresa Que ela é responsável por Consultoria de desenvolvimento humano Olha que forte isso Consultoria de desenvolvimento humano Desenvolver pessoas para um mundo melhor Numa collab com uma designer Que é a Maria Celina Que é da Maria Caraguatá É uma marca De cerâmicas Que eu amo Eu já vim aqui Sabe aquele meu colar? Sei Bem lindão Tem a cerâmica E tem as cordas Enfim, eu sou apaixonada pelo trabalho da Maria E aí fiquei sabendo Dessa Desse evento Recebi um convite até Pra participar E eu comecei a estudar O que ia rolar nesse evento E aí veio essa história hoje Do Jô Soares Eu fiquei um pouco triste Mas falei Não tem uma positividade aí E as coisas vão se conectando O universo vai se conectando Em torno dessa coisa Da palavra que ela faz Parece que é essa teia De reunião De coisas Quando a gente quer pro bem Pro bem E aí eu achei genial Essa ideia Porque eles fizeram uma coleção Tá aí à frente Dessa coleção A Ariane Oshiro Que é uma especialista De comunicação não violenta De educação positiva Ela e a sócia dela Que eu não a conheço Que é a Monique Melo Elas têm essa missão Que é tão poderosa De criar relações Respeitosas Criar relações humanas Onde quer que seja E dentro desse Desse trabalhinho Que elas vão lançar Essa coleção Essa coleção vai ser lançada Lá naquela feirinha Da Anji Chocolate Sabe Que rola Todo mês Tem uma feirinha Que rola todo mês Nesse mês de agosto Agora vai ser dia 13 e 14 Elas vão lançar À noite Essa coleção Olha quem que elas convidaram Pra fazer parte Desse trabalhinho A advogada Raquel Magrini Que fez todo um trabalho Dessa coisa De mostrar uma OAB Mais humana Mais feminina Discutou a presidência Da OAB Isso A defensora pública Taís Que está muito envolvida Com as causas femininas A procuradora-geral do estado Ludmilla Russi A transformadora social Letícia Polidori Que está à frente Da CUFA Que é uma instituição Muito poderosa Central única Das favelas Inclusive Renda Parte da renda Vai ser revertida Para a CUFA Desse evento Enfim Acabou que hoje Sem perceber Da mesma maneira Que a palavra faz De conectar Ou desconectar Hoje a palavra Conectou Tudo que eu precisava Passar assim Nesse insight Da perda do Jô E eu quero deixar assim Um beijo enorme Como é que o Jô falava? Beijo do gordo Beijo do gordo E eu vou deixar um beijo No Jô Onde quer que ele esteja Porque eu tenho certeza Que ele vai estar lá em cima Aqui tentando coisas Boas, engraçadas De vibrações engraçadas Para a gente E beijo de palavras boas Né, Dani? Para todos nós Que essa sexta-feira Essa sextada aí Mesmo que um pouco Esquisita Aí para a gente E ainda ela se caminha Para as coisas Do copo Meio cheio E não meio vazio Meio vazio, né? Até gaguejei aqui Mel É isso Beijo para você Beijo, Dani Beijo, meninos Até sexta-feira que vem Com a coluna Move 10 horas e 31 minutos Em Mato Grosso do Sul Rede Rede